Por favor nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Sabrina fica chocada ao saber que namorado fez sexo a três, onde eu estava. Sabrina Sato convidou o namorado, Duda Nagli, e os youtubers Camila Coutinho e Carlos Santana para brincar de eu nunca em um vídeo em seu canal. Sempre que alguém já tinha feito a ação sugerida, deveria vestir uma peça de roupa da apresentadora, entre sapatos, fantasias e biquínis. Logo no início, Duda, Sabrina e Carlos confessaram ter feito sexo em local público. Mas a apresentadora se surpreendeu mesmo quando o namorado revelou que já fez sexo a três. Como assim Duda? Que história é essa? Onde eu estava nisso nessa hora? Questionou Sabrina, entre risos. Ela e Duda negaram ainda ter mandado nudes pelo celular. Mas eu já recebi, disse ela, sem falar de quem. Entre outras revelações que Sabrina também fez foi de ter beijado garotas e já ter traído um namorado. Mas foi no terceiro colegial, explicou ela.